Então esse meu cliente falou, olha, eu não quero, eu vivo em união estável, para provar, tem que mostrar o contrato, só quando eu mostro o contrato, eu estou revelando toda a minha intimidade, a situação patrimonial, eu não quero isso, eu queria, tem jeito de tirar a certidão, só dizendo que eu tenho união estável? Tem, cartório de registro civil. Eu sou um pouco resistente a isso, porque isso aí está, é como se fosse um casamento, então por que não casa? Qual é a diferença entre casamento e união estável hoje, basicamente? Não tem quase nenhuma, mas tem uma, que é fundamental, que está ainda em efervescência esse pensamento, embora a maioria da doutrina considere que seja herdeiro necessário, então a diferença é, o companheiro é herdeiro necessário? Porque o cônjuge é, eu entendo que não, mas sou uma voz minoritária, já fiz vários pareceres sobre isso, dizendo e sustentando, e tem vários, e tem crescido essa corrente, não é justo que o companheiro seja herdeiro necessário, porque não tem diferença nenhuma mais, então é um casamento forçado.